O Abelhas Futebol Clube, que é um clube que faz a pergunta nesse momento, te questiona. Ale, pra você qual é o tipo de defesa mais difícil? Um contra um, uma queda rasteira, uma queda meia altura, uma queda mais alta ou alguma outra que tudo? Pra mim, sem dúvida nenhuma, como a gente tem enfrentado essas situações da bola, é a bola que quica na frente do goleiro. Essa bola realmente é uma bola muito traiçoeira. Quando você joga no campeonato brasileiro, normalmente você tem um piso de melhor qualidade. Mas nos campeonatos estaduais a gente sente muito essa dificuldade. E também o que acontece, você tem um tipo de bola, um tipo de marca de bola pra um campeonato, um tipo de marca pra outro campeonato. Então, pra mim, sempre essas são as defesas mais difíceis. E das técnicas, qual tu acredita ser teu ponto forte e também teu ponto fraco? Sempre foi assim, dito por todos, que o meu ponto forte sempre é a explosão, a velocidade, né? Um goleiro de muita rapidez debaixo dos paus. E a minha maior deficiência também pela estatura, sem dúvida nenhuma, são as bolas cruzadas, né? Bom, chegamos aqui à pergunta de um goleiro, Renato Guapuloco, que enviou mais de 250 perguntas. Então, ele de fato merecer estar aqui nessa entrevista. E faz uma pergunta bastante interessante pra ti, Ale. Ali da camisa, você já trocou luvas com algum goleiro? Não, luvas não. Já troquei diversas camisas, já presenteei camisas e já presenteei goleiros com luvas. Goleiros que vieram me pedir, normalmente no campeonato estadual isso acontece bastante. Mas, trocar não. Trocar nunca aconteceu, não. Mas eu acho que seria legal, cara. Pra mim, que tá encerrando a carreira aí, os goleiros que estiverem vendo o guarda-metros, se quiserem trocar as luvas comigo pra mim poder guardar, eu fico feliz. Bom, aproveitando sobre o luva, eu já queria emendar outra pergunta, que é uma que eu recebo diversas vezes por e-mail. Os goleiros amadores, principalmente, eles gostariam de saber quanto tempo dura uma luva de goleiro profissional? Não é uma coisa, assim, que dura demais. Eu jogo, geralmente, de cinco a seis partidas com um par de luvas e já coloco elas pra treinarem, né? E eu sempre substituo, passo uma luva nova pra jogo e deixo a luva mais gasta pra treinamento. Mas, geralmente, de cinco a seis partidas. E é tu que faz o cuidado da luva ou tu passa pro roupeiro ou tu cuida pessoalmente? Totalmente cuidado por mim. Eu acabo os treinamentos, eu mesmo lavo as minhas luvas, eu mesmo deixo lá no meu armário. As minhas luvas de jogo vão comigo pra casa, eu faço toda a higienização dela na minha casa. Tenho o maior cuidado, o maior carinho com as minhas luvas. E tem algum tipo de procedimento especial na questão da limpeza que tu faz? Eu uso o recomendado, né? Eu sempre uso aquilo que é determinado, né? Todo mundo sabe que a minha luva de preferência é o esporte. Eu sempre sigo a regra do fabricante, né? Lavar com sabão neutro, né? Nunca usar água quente pra lavar. Todas essas recomendações. Deixar secar a sombra, né? Com o dedo voltado pra cima, né? O punho pra baixo, né? Pra que a água possa escorrer por inteiro. Ainda sobre luvas, algum corte preferido? Flat, negativo, whole finger? Não, sem dúvida nenhuma, whole finger. Prefiro, assim, acho que fica mais justa na mão, mais firme, melhor pra segurar as bolas firmas. Perfeito. Em termos de palma, até pela pesquisa que a gente fez, e ver tuas fotos jogando, acho que a Aquasoft é a tua preferida do esporte. Aquasoft, sem dúvida nenhuma. É porque é uma luva que funciona excepcionalmente bem no seco e no molhado, né? Então você não precisa ter outra opção na bolsa, né? Você levando a Aquasoft, ela te serve pra qualquer tipo de condição climática. Bom, a outra pergunta aqui que eu tenho sobre equipamento é do goleiro Gabriel Bernhardt. E ele faz até uma pergunta, tirando um pouco de sarro, mas te questionaram. Por que você nunca larga as suas calças? Pois é, essa história da calça começou com uma tendinite no joelho esquerdo, né? E eu comecei a usar uma joelheira pra diminuir um pouco o atrito no joelho esquerdo, né? E eu tampava com a calça, né? E fui usando nos treinamentos, me adaptando e depois comecei a levar pros jogos. A tendinite passou, isso já há bons anos atrás, a tendinite passou e a calça ficou. Por baixo da calça tem algum tipo de proteção, algum calção ou é direta a calça no corpo? Não, eu jogo com calção simples ou um calção de goleiro sem espuma, né? Que hoje tem alguns shorts de goleiro que não tem espuma. Ou mesmo um calção do mesmo que os jogadores de linha usam. Bom, a última pergunta que temos aqui é do goleiro Guilherme Sutzek. E ele te questiona, você já fez tanto pelo Goiás. Pretende continuar após a tua aposentadoria trabalhando no clube de alguma outra forma? Sem dúvida nenhuma. Hoje, se eu sair do Goiás pra fazer alguma outra coisa fora, é como se eu estivesse deixando a minha casa, né? E eu tenho alguns convites já da diretoria do Goiás pra poder assumir um cargo após eu encerrar minha carreira. Alguma coisa envolvendo goleiro? Não, acho que goleiro é difícil. Mas eu gosto muito da parte administrativa. Alguma coisa que eu possa estar ajudando na formação desses garotos aí. Bom, Arley, nós vamos agora te passar uma tarefa. A promoção, dia do goleiro da U Esporte e guarda-metas, consistia em premiar as três melhores perguntas que os goleiros fizessem através do Twitter nessa entrevista aqui contigo. Nós, como tu viste, selecionamos dez perguntas. Eu e o Marcelo da U Esporte tivemos o trabalho de colocar três finalistas e tu vai ser o decisor de quem foi a melhor pergunta, a segunda melhor pergunta e a terceira melhor pergunta. Pra te antecipar, os finalistas foram então o Everton Fagner, que fez a pergunta, Arley, quando você perdeu o juízo e resolveu virar goleiro? O segundo finalista é o Renato Guapu Loco e suas 251 perguntas, que ele te questionou, Arley, além da camisa, você já trocou alguma luva com outro goleiro? E por fim, o terceiro finalista seria o goleiro Marcos Carvalho. Arley, de 0 a 700, como foi? Te deixamos com a incumbência de escolher o melhor, o segundo e o terceiro. Então vamos lá. Bom, já agradecendo todas as perguntas, eu achei até que ia ter um pouco mais de polêmica, que me envolvi... A gente resolveu te poupar. Me envolvi muitas polêmicas nesse tempo todo, mas obrigado a todos que mandaram as perguntas. Não pude responder a todos, mas depois vocês mandam pro e-mail do Goiás que eu respondo. Eu vou... Eu achei a melhor pergunta... Vamos começar de trás pra frente. É o terceiro colocado. Foi o Marcos que fez a pergunta de 0 a 700, como foi? Foi muito bacana. Então, uma grande pergunta e levou o terceiro lugar. O segundo lugar eu vou colocar pro Renato Guapoloco, né? Que me perguntou se eu já teria trocado luvas com outros goleiros. Eu não troquei não, mas a sua pergunta foi muito boa e o segundo prêmio é seu. E, sem dúvida nenhuma, o vencedor, o Everton, que fez a pergunta, quando eu perdi o juízo? Eu e tantos outros, né? E tantos outros goleiros. Todos esses que perguntam. Nós perdemos. A gente acaba perdendo o juízo muito cedo, né? Eu perdi muito cedo. E foi uma pergunta legal. Parabéns pelo prêmio aí. Bom, então parabéns aos vencedores da promoção. Lembrando que o goleiro Marcos Carvalho, então, levou a Fang Machine HN Soft. E o goleiro Renato Guapoloco, levou a Ergonomics Super Soft. O vencedor, então, Everton Fagner, tem o direito de escolher a luva disponível no catálogo da U Sport Brasil. Pode entrar em contato com o Marcelo Kraut, da U Sport. E, além, queria te agradecer pela participação aqui na promoção desse dia do goleiro que a gente celebra com todos os goleiros do Brasil. Então, o guardametos.com e a U Sport agradecem desde já a tua participação. E que continuem conosco no site por muito tempo. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Grande abraço a todos que me mandaram as perguntas. Feliz dia dos goleiros para todos os meus companheiros aí. Para toda essa goleirada desse mundão aí. Que vocês possam estar sempre abençoados aí. Protegidos por Deus aí. Porque a nossa profissão merece demais. Vai ter outra promoção em breve aí no guarda-metros. Eu vou disponibilizar duas camisas do goleiro Arly aí. E depois a gente vai ver como vocês vão fazer para poder ganhar. Grande abraço. Obrigado. Prazer é meu. Valeu. E depois a gente vai ver como vocês vão. E depois a gente vai ver como vocês vão. E depois a gente vai ver como vocês vão. Obrigado.